Vá, bora lá! Convida um gajo de pau que sabe para lavar a doença. Vá, continue, estamos a gostar de ver. Pai, a sobremesa tens uva! Ah, uvas! Não, que mãozinha! Ô, Márcia! Não! Vocês têm tanto jeitinho! Vamos! Epá! A sério! Nunca pensei! Uma professora destes? Sim, óbvio, não é? Nunca mais acabam as roupas! Ah, mas já estás aqui a polícia de ontem! Não! 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 Perdão! A tua vida me come! O que é que foi? Estou muito bem. Esta eu já sabia que tinha esperado. Qual é que fizeste? Estão bastidos! Não dá! Não dá! Com licença! É o meu carro mal! Ah, não! Assim! Estão empenhados! Estou muito bem! Não dá! Estão tão... É pá! Este agora é o mesmo lado aqui dentro! Estás a fazer o quê? Estou a filmar! Obrigado.